Nome Completo Seu endereço, ponto central O picadeiro aberto, a fama passa perto Até que a lona cai e o circo vai Mas banda fez e banda no letreiro a gás E o nome do jornal banda vital Nome Completo Fantasinal Dado um segredo, parte vital Nome de guerra, fantasital Seu endereço, ponto central Sonho quando é forte, às vezes muda a sorte Pode até dar fé, se Deus quiser E o pecadinho à toa, como Deus perdoa Pode ter lugar, pode ajudar Mais um nome completo Banda vital Guarda um segredo, parte vital O nome de guerra, fantasital Seu endereço, ponto central Mais um nome completo Banda vital Guarda um segredo, parte vital O nome completo Banda vital